O Primeira Hora está de volta com Parangolé. E o nosso amigo Wellington Tchul, piazão da dona Cleide, indo pro trabalho, pegou o aparelho e falando Ah, capaz que eu vou trabalhar sem deixar de fazer dois registros aí do amanhã, você viu? Não é brincadeira não, meu filho. Você viu só, rapaz? Passa ali, passa o número do Pix, garoto. Não tenha dúvida nenhuma. Muito obrigado, viu? Você é um bichão mesmo, hein? Isso aí, gente. É a participação, todo mundo participando aqui do nosso programa, certinho? Obrigado. Aqui tem coragem. Valeu. Os dados apresentados pela Secretaria de Saúde apontam que Cascavel tem 14 casos positivos, sabe de quê? De dengue. Na cidade, 383 casos suspeitos foram notificados. Os casos notificados são do período de 1º de agosto do ano passado ao dia 17 desse mês, 17 de janeiro. Entre os bairros com maior índice da doença estão Interlagos, Morumbi, São Cristóvão, Cascavel Velho, Jardim União, 14 de novembro, Melissa, Alto Alegre e Claudete. A vigilância em saúde ambiental, através do setor de controle de saúde ambiental, realizou nessa semana o primeiro levantamento de índice rápido e amostral, que é o Lira. E quem fala com a gente aqui no estúdio é a gerente de vigilância em saúde ambiental da Secretaria de Saúde, a Claire Wagner. Claire Wagner veio exatamente aqui para falar sobre esse assunto. Bom dia, Claire, tudo bem com você? Bom dia a tudo e contigo. Prazer, ótimo. Gente, vamos lembrar aqui, na conversa com a Claire, que dengue mata, né? Olha, tem Covid matando, né? H3N2 matando e também a dengue que sempre matou. No último ciclo realizado em outubro de 2021, o município registrou 1,1%, é uma média, né? Médio risco para infestação geral. Porém, algumas localidades ficaram com índice acima de 1%, médio risco, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, Claire, explica pra gente o que são exatamente esses números e o que eles representam, o que eles significam e qual a situação atual aqui de Cascavel. Nós concluímos o Lira ontem, né? Ficamos três dias atuando em toda a região de Cascavel. Sim. E encontrar um índice de 1,5%, que é considerado de médio risco, até 1% é considerado baixo. Então, não é tão preocupante e acima disso começa a preocupar. De 1 a 3, de 1 a 4 é médio risco, acima de 4 é alto risco. Nós atingimos a média geral do município de 1,5%, porém, algumas localidades novamente ficaram com índice alto. Tivemos uma localidade que ficou com 3,7%, ou seja, quase no nível de alto risco, que é a região do Faculdade, Universitário, Padovani. Depois, também temos a região ali do Alto Alegre, bastante preocupante também, com índice de 2,2, aqueles entornos. Depois, vamos pro Cascavelho com 1,9. Então, assim, embora o índice tenha ficado, o índice 1,5 não tão alto considerado nos outros anos, ele é preocupante porque o foco está em algumas localidades. Nós vamos estar programando agora, hoje a gente já tem uma reunião com as supervisões, para programar ações para a semana que vem nesses locais. Mas é importante que a comunidade entenda que essa função não é do agente de endemia somente. Essa função é de responsabilidade do morador. Enquanto o morador não pegar para si a responsabilidade de uma vez por semana fazer sua faxina semanal, nós vamos continuar com o mosquito circulando no nosso município. Cléia, não é função do agente de endemia ir lá e limpar o terreno do cidadão. Não é função do agente ir lá, tirar água do pneu, tirar água do vaso e nada. Ele vai lá fiscalizar e orientar. Então, enquanto as pessoas não colocar aqui na cuca a importância de fazer a parte, nós vamos continuar perdendo essa guerra, né, Cléia? Com certeza. O agente faz a vistoria bimestral, a gente procura visitar todos os domicílios. Mas ele vai um dia ali, orienta o morador. Os demais dias é da responsabilidade, ou seja, é minha, é sua, é de todo mundo. Aquele espaço que está ali tem que ser cuidado, porque senão nós vamos continuar tendo infestação. Nós estamos numa pandemia do Covid, que é uma doença que se eu não tiver os cuidados, eu transmito para o outro, para o meu colega, para o meu amigo, para quem eu... As pessoas do meu círculo. A dengue, ela também, ela é transmitida, mas não contato humano. Ela precisa de um mosquito para... Se eu estiver contaminada, para te contaminar, eu preciso de um mosquito. Então, se nós não deixarmos esse mosquito circular, nós não teremos essa doença. Cláudia, durante a realização do Lira, é feita a técnica de pesquisa larvária, né? Sendo, então, coletadas larvas em 100% dos depósitos encontrados em cada domicílio. Por quê? O que é possível saber a partir, então, dessa coleta, Cláudia? Dessa coleta, a gente consegue identificar onde é que estão as localidades com maior nível de infestação. Certo. Porque o Lira, ele é feito através de um sorteio entre todos os imóveis. Nós temos 186 mil imóveis cadastrados. A gente visitou em torno de 4.700, que é o que o Ministério indica através do Lira, né? E ali a gente verifica em quais as regiões que os focos estão maiores. Por exemplo, quando eu falo que o extrato, o centro, por exemplo, deu 0,2, os entornos do centro ali, ficou bem abaixo do... No centro, o foco ficou bem maior. No centro, não, desculpa, no Cascavel Velho, na região do Padovani, da faculdade. Ali eu consigo programar ações. O que a gente faz? A gente pega todos os agentes e vai para essas localidades, para tentar fazer mais uma vez o trabalho de conscientização desses locais. A população vem colaborando com a visita de vocês até a semana passada. Vou abrir aqui um parênteses. Quando anunciamos aqui, não é, que estaria acontecendo o Lira, eu brinquei aqui dizendo, olha, não use o seu filho para chegar lá e dizer assim, a mãe não está, no sentido de não querer receber o agente, não é verdade? Como é que tem sido essa recepção por parte dos moradores de Cascavel? Ela melhorou bastante. A população tem recebido os agentes. Nesse momento, nós não estamos entrando dentro do domicílio, só nos espaços externos. Por isso, necessidade do cuidado maior do morador. Mas, no geral, o pessoal tem recebido. O que a gente tem bastante dificuldade é que as pessoas trabalham, as pessoas estudam, as pessoas viajam e não tem ninguém nesse domicílio. Então, é preciso que ali o morador se atente mais ainda. Porque quando o agente vai e ele dá aquele reforço, a população se atenta. Agora, quando fica aquele espaço que o agente não consegue visitar, é que o morador tem que se atentar mais ainda. Lembrando que o agente de endemias, ele vai para todos os domicílios uniformizado, com crachá. Caso você receba uma visita e fique em dúvida se é um agente de endemias ou não, ligue no 3902-1769 e a gente identifica o agente que está na região, fala se realmente é um agente de endemias ou não. E lembrando que a responsabilidade pela dengue é de todos, então eu preciso olhar meu quintal, eu preciso olhar o vizinho. E qualquer local que identifique que tenha problema com mosquito, tem um 566, o morador pode fazer uma denúncia anônima, não precisa identificar, é importante só que nos passa o endereço, que a gente vai até esse local verificar. E sempre cuidando ali do potinho do cachorro, da planta, das calhas, da coleta d'água, ou seja, qualquer local que acumule água, é responsabilidade do morador fazer sua faxina semanal. Copinho de café, inclusive, né? Claire, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, Volte Sempre. E de preferência, quando a Claire vier aqui, é que ela diga, olha, Paranga, olha, telespectadores, o povo de Cascavel, de fato, absorveu a nossa orientação, está vivendo de forma a combater o mosquito da dengue. Esse combate, essa luta não pode parar, né, Claire? Eu agradeço a oportunidade e espero realmente vir informar. Ó, Cascavel está de parabéns. Algumas localidades estão de parabéns, as outras é preciso que cada um assuma a sua responsabilidade. Junto, nós vamos combater esse mosquito que transmite a dengue. Tem que ser todo dia? Todo dia. Uma vez por semana. Se eu botar na minha rotina uma vez por semana, eu elimino o foco do mosquito na minha localidade, no meu local. Eu querendo ser um pouco exigente demais, é todo dia. E aqui a sugestão, uma vez por semana, já está de bom tamanho, então, né? Valeu, Claire Wagner. Tá certo, gente? Prosseguimos com o nosso programa e eu quero te lembrar, você, telespectador, nosso programa, a Baratomania da Parigô, em Toledo, oferece para você, cliente, uma mega loja. São mais de 1.500 metros quadrados, com vendas no atacado e também no varejo. É uma loja mais ampla, confortável, repleta de novidades. Na Baratomania, você encontra uma grande variedade em utilidades domésticas, calçados, confecções e muito mais. Confira onde tem uma Baratomania perto de você. Lojas em Toledo, assiste a Tobrião e Palutina. Baratomania, mania de vender barato. Já inaugurou a nova loja da Baratomania, da Parigô, em Toledo. São 1.500 metros quadrados, com mais mobilidade e conforto, para você com vendas no atacado e no varejo. Baratomania, mania de vender barato. Prestou bem atenção? Baratomania, roupas e utilidades do lar. Baratomania, mania de vender barato. Olha, vamos falar ao vivo... O quê? Que barulho foi isso que eu vi? Chegou atrasado o mosquito, bicho. Olha que eu vou tirar meu sapato, musquitinho da dengue, viu? 7 horas e 35 minutos. Vamos falar ao vivo, agora, com Ismael Elias, sobre as principais ocorrências das últimas horas no setor de segurança. Alô, Ismael Elias. Bom dia. Seja bem-vindo. Nos conte como foram as últimas horas. Olá, Parangolé, bom dia. Bom dia, cara telespectador. Movimentado o setor policial nas últimas horas aqui em Cascavel. Mas falando sobre o quarto homicídio que foi registrado no ano, foi aqui na região do bairro 14 de novembro, região sul da cidade de Cascavel. Reginaldo de Lima, de 38 anos, foi alvejado por ao menos dois tiros, não resistiu e morreu. As informações que foram coletadas no local de ocorrência pela nossa equipe de reportagem é de que populares informaram que um carro barulhento teria passado por um bar onde Reginaldo estava. Assim, do carro, o atirador efetou os disparos. Os tiros atingiram, ele não resistiu e morreu. O SEAT chegou a ser acionado, o corpo de bombeiros, a polícia militar, mas chegando no local de ocorrência apenas puderam constatar o óbito da vítima. O Instituto Médico Legal fez o recolhimento do corpo para encaminhá-lo para o exame de necropsia e nesta manhã havia liberação para que assim ocorra os atos fúnebres. Aproveito a minha participação para falar também de um caso que mobilizou o SEAT ontem à noite. Foi no bairro Morumbi, na rua Serra das Furnas. Houve uma discussão entre um casal. A mulher teria pego uma faca e desferido um golpe no homem. O homem foi ferido na mão. O SEAT atendeu ele e conduziu ele até a unidade de pronto atendimento. A polícia militar também foi acionada ao local de ocorrência para registrar o fato e também solucionar este caso. Se o homem representasse contra a mulher, então ela seria presa, conduzida à delegacia. A investigação segue a cargo da polícia. Não há notícia ou informação da detenção desta mulher. O homem tem 38 anos. O homem também ficou ferido ao bater o carro em Cascavel ontem à noite. Foi um choque contra anteparo. O caso ocorreu no bairro Brasília. A informação que foi repassada é que o motorista trafegava pela rua Aribarroso quando perdeu o controle da direção do veículo e bateu contra o anteparo. O acidente ocorreu na esquina com a rua Copacabana. Apesar do socorro do SEAT, a vítima de 63 anos recusou ser encaminhado ao hospital. A polícia militar e a transitar também foram ao local de ocorrência para fazer a sinalização. Decidiram fazer o teste do bafômetro no motorista de 63 anos e ele estava embriagado. O resultado foi 0,70 miligramas de álcool por litro de ar expelido, o que configura o crime de embriaguez. O idoso foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil em Cascavel e responderia pelo crime de embriaguez ao volante. Equipes do Pelotão de Choque e da Polícia Militar apreenderam ontem mais de 8.800 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A equipe da Polícia Militar sempre faz essas abordagens na rodoviária de Cascavel e assim se depararam com uma situação de que os passageiros trafegavam neste ônibus e iriam para Santa Catarina. Saíram de Foz do Iguaçu e iriam para Santa Catarina. Os policiais fizeram a abordagem, apreenderam o produto ilícito. Houve um encaminhamento para a Receita Federal do produto. As pessoas envolvidas nessa situação foram liberadas no local, mas isso não vai liberar de responder na esfera criminal. Elas devem responder na esfera criminal, por mais que tenham sido liberadas no local de ocorrência. Essas foram as notícias, as principais notícias do setor policial, nas últimas horas, decorrer da programação da TV Tarobá. Mais informações, detalhes acerca de vários casos ocorridos aqui em Cascavel, também sempre no Tarobá News. Parangolé, amanhã eu volto. Abraço, te espero amanhã aqui na tela do Primeiro Hora com outras informações. Porque se é um setor que não para, né? Segurança Pública, olha, constante movimento. Nesse momento, por exemplo, às 7 horas e 39 minutos, é bem provável que as forças de segurança estejam agindo, né? E o que estiver acontecendo, vocês conferem durante a programação e amanhã no retorno de Ismael Elias. Volta às aulas, une 1,99. Muita variedade em material escolar, as melhores marcas, tudo parcelado em até 6 vezes sem juros, nos cartões de crédito. Vamos conferir as ofertas na tela, Dudu. Olha só. Mochila escolar, Clio, 49,99. Estoujo escolar, 9,99. Caderno desenho, 7,99. Caderno das matérias, 13,49. Massinha acrilex, 150 gramas, 6,99. Lápis de cor, 12 cores, 12,99. Para você, a gente tem tudo isso e muito mais na Uni 1,99. Volta às aulas, Uni 1,99. Ofertas válidas até o dia 22 de janeiro. Corra para lá, aproveite, faça a compra do material escolar para o seu filho, para a sua filha, aqui na Uni 1,99. E olha só, volta às aulas, toda linha escolar, em até 6 vezes sem juros. Eu gostei dessas ofertas. O pai e a mãe também gostam, porque vão economizar, né, Nona? O arcibispo de Cascavel, Dom Adelar Barufi, retornou a Curitiba para dar continuidade ao tratamento. Durante esse período, serão realizadas 50 sessões de radioterapia com duração de 5 a 6 semanas. Segundo a Arquidiocese, Dom Adelar está otimista e bem fisicamente. Olha, são dois fatores que fazem a diferença para quem está enfrentando qualquer tipo de enfermidade. Estar otimista, né, e bem fisicamente. Porque nessa condição física e emocional, vai longe e supera, né, toda e qualquer situação. Sem contar com a oração de todos nós com relação à recuperação aí do Dom Adelar. Vamos falar nesse momento de previsão do tempo. Nesta quinta-feira, o tempo continua quente e úmido, mantendo as condições favoráveis para a formação de áreas de instabilidade. Por isso, pancadas de chuvas continuam sendo esperadas, né, e são esperadas no Paraná, ocorrendo de forma rápida e localizada, especialmente no período da tarde. Há riscos também para o desenvolvimento de temporais mais localizados. No litoral, o sol predomina. Vamos olhar agora o mapa das temperaturas para hoje. Começamos por Cascavel, mínima de 21, máxima de 32 graus. Foz do Iguaçu, com mínima de 24 e máxima de 34. Guaíra, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Francisco Beltrão, com mínima de 21, máxima de 32. Terra Roxa, mínima de 22 e máxima de 36 graus. E Palutina, com mínima de 22 e máxima de 35 graus. No decorrer da programação, a gente volta a falar mais sobre a previsão do tempo, mas amanhã é certo que teremos esse assunto pautado aqui no seu programa preferido, Primeira Hora. A SAF auxilia as famílias nos momentos mais difíceis, trazendo conforto e trazendo tranquilidade, com profissionais capacitados à disposição para atender com excelência, respeito e muita dignidade. Mas não é só isso, porque quem tem SAF tem vantagens exclusivas, conta com apoio ortopédico, sem custo por 90 dias e ainda tem mais de 500 empresas convenhadas, que dão para você descontos em saúde, lazer e outros serviços. Olha mais na tela. A falta de espaço, a preocupação com o meio ambiente e a economia são os principais fatores que tornam a cremação uma opção inteligente. O cliente SAF pode fazer adesão ao plano de cremação a partir de R$ 25,00 mensais. Também dispomos do plano cremação particular parcelado em até 36 meses. Informe-se hoje mesmo no 0800-601-0035 ou através do nosso site www.planosaf.com.br. Plano SAF, a mão amiga da sua família. Plano SAF, a mão amiga da sua família. A Universidade Estadual de Londrina, a UEL, definiu que as aulas presenciais serão retomadas em 24 de janeiro, marcando então o reinício das atividades referentes ao segundo semestre letivo de 2021 de maneira escalonada. A cada semana, a universidade deverá aumentar o fluxo de estudantes com aulas presenciais até o dia 7 de março, quando está previsto o retorno de 100% dos acadêmicos. Devem retornar às aulas presenciais um total de 7.178 estudantes. É estudante, hein? E por aqui, no próximo dia 24, segunda-feira, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná retornará às aulas de forma presencial nos cinco campos da instituição. Depois de quase dois anos com aulas online, as atividades presenciais voltam com algumas medidas de regulação, prevenção e controle da Covid-19. Além das ações já conhecidas como os de máscaras, distanciamento e higiene das mãos, servidores e estudantes devem apresentar comprovante de vacinação ou teste por negativo. Os estudantes devem, até o dia 23, acessar o site da Unioeste, enviar o comprovante de esquema vacinal ou laudo para quem tem impedimento médico. Quem decidiu não tomar a vacina contra o vírus da Covid-19 deve realizar o exame semanalmente. O estudante, o exame PCR, o estudante que não atender os procedimentos, poderá ter a matrícula trancada para o ano litivo. Olha que é importante você ficar ligado, antenado sobre essa condição. A Universidade Federal do Paraná adiou por duas semanas o retorno das aulas presenciais previsto para o dia 31 de janeiro. Contudo, o calendário acadêmico não será alterado e as aulas serão de maneira remota. A decisão leva em conta o cenário atual da pandemia, o aumento do número de casos e o risco de lotação nos hospitais. Com relação às atividades praticadas aí dos diversos setores da universidade, serão respeitadas as especificidades de cada área, a critério do colegiado de curso, que poderão então viabilizar o início dessas atividades já a partir de 31 de janeiro. Ô minha comade, tá tudo bem com a senhora? Já tá lá na cozinha dando um grau. Tomou bem. Isso aí. Já foi pro trabalho também, um abraço. Pra quem tava no trabalho, tava de plantão, foi pra casa, aquele abraço também. Ó gente, por falar em empreendedorismo, tem oportunidade pra pequenos empresários. Patrícia Cabral, na tela. Uma bela oportunidade porque o edital para credenciamento de servidores, de prestadores de serviço para o Sebrae Tech, que é um estímulo para os pequenos empresários em relação à tecnologia. Mas pra falar melhor sobre esse assunto e explicar pra gente sobre esse programa, a gente vai conversar com a Ana Rize, que é consultora do Sebrae e que vai falar, Ana, o que é o Sebrae Tech? Olá, Patrícia. Bom, o Sebrae Tech é um programa do Sebrae que tem o objetivo de trabalhar com inovação, consultoria de melhoria de processos, produtos e serviços, onde nós, enquanto o Sebrae, subsidiamos 70% do serviço e a empresa fica aí com 30% apenas do serviço pra pagar em várias vezes. E como que faz pra participar, né? Quais são os critérios? O que o empresário precisa ter, precisa fazer? Bom, o edital, ele tá aberto em nosso site, então toda a questão é online também pra se credenciar, então é bem tranquilo, é só entrar no sebrae.com.br barra Sebrae Tech e todo o nosso edital tá lá, a nossa equipe tem um suporte também, é bem tranquilo pra se credenciar. E em resumo, né, você precisa ter uma empresa com o CNPJ, mais de seis meses, com um contrato social e comprovar também a experiência aí na área que você deseja se credenciar. Importante que nós temos quatro grandes áreas, né, do Sebrae Tech, que é design, produção e qualidade, desenvolvimento de produto e sustentabilidade. Agora, por que é tão importante hoje em dia pra esses pequenos empreendedores pra apostar em tecnologia? É, agora na pandemia ficou muito mais forte ainda essa questão de desenvolvimento tecnológico, né, porque você precisa estar no digital. Então, o Sebrae Tech, ele facilita isso pras pequenas empresas, porque nós temos serviços aqui, mais de 200 serviços, né, no Sebrae Tech que a gente atende, que começam desde certificação, inspeção pra certificação, até o desenvolvimento do aplicativo. Então, é uma gama muito grande de serviços que as empresas podem aproveitar, inclusive pra branding, trabalhar na entidade visual, a questão de posicionamento digital. Então, é bem bacana e tem uma gama bem grande aí pra quem quer estar junto, né, com o pessoal, com os concorrentes aí no meio digital. Muito obrigada. A gente agradece a Ana Rize, que é consultora do Sebrae, falando da importância aí do pequeno empreendedor, pra você que é pequeno empresário, apostar em tecnologia pra impulsionar o seu negócio. É claro, e não ficar aí na contramão da modernidade. A gente volta com vocês no estúdio. Obrigado, Patrícia. Tem que se modernizar, tem que andar antenado, tem que andar ali, ó, junto com os acontecimentos, viu? Bom dia, sou do Jardim Presidente, em Cascavel, na frente de casa. É, melhor, antes aqui, ó, tem mais uma aqui. Bom dia, Parangolé. Uma boa quinta-feira pra todos nós. Sempre assiste o seu programa. Um abraço, tudo de bom. João, Cauana, Santa Felicidade. Família toda, o esposo, Edson, filhas Lauren, Isabela e Mirela. Ô, povo querido, obrigado, hein? O povo levantou cedinho, né? Todo mundo atento, todo mundo em alerta aí pra assistir a primeira hora. Gostei, gostei. Bom dia, sou do Jardim Presidente, em Cascavel, na frente da casa. Tem uma quadra que está o mato tomando conta, um trator da prefeitura esteve aqui, mas não cortou, não sei porquê. Se puder ver a reportagem, eu agradeço. Rua Hermínio Menezes, em frente ao número 1276. Nadir, do Vila Nova. Obrigado, Nadir. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Vamos passar aqui pra produção. Bom dia, Parangolé, tudo bem? O astro-rei brilhando no Jardim União. Adélia, abraço, Adélia. Olha que astro-rei, chegou com tudo nessa quinta-feira. O sol pra iluminar, né? E nos aquecer, evidentemente. Tem aqui, tem aqui, bom dia, Parangolé. Sou o Cleiton, assisto o seu programa todos os dias. Manda um abraço pra minha família, esposa Marisa, filho Gabriel e a filha Elza. Filho Gabriel e a filha Elza. Somos do bairro Cascavel Velho. Eu tô que tô. Eu tô legal aqui, né? É, isso aí. E você acompanhando o nosso programa. Valeu, valeu, valeu. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já.